Nesse vídeo nós vamos falar sobre sonhos. O que você quer? O que te deixa feliz? O que você gostaria de aprender? Tem alguma coisa que você gostaria de aprender que você ainda não teve condições, que você ainda não teve coragem, ainda não teve ânimo? É muito importante. Essa área intelectual é maravilhosa porque tem um leque de possibilidades. Hoje nós temos na mão um leque enorme de possibilidades. Há uns anos atrás nós precisávamos para ler um livro, comprar ou ir até uma biblioteca. Hoje nós temos tudo à mão. Não só leitura de livro, assistir um vídeo, um documentário, um curso. O que você gostaria de fazer? Você pode sonhar nessa área. É maravilhoso. Você pode se permitir isso. Eu estabeleci uma meta para mim esse ano de ler pelo menos um livro por mês. Eu estou conseguindo cumprir. Olha, até agora eu já li O Milagre do Amanhã, O Câncer como ponto de mutação, A Linguagem do Corpo de Cristina Cairo, Los Quartos Acuerdos, até livro em espanhol. Eu já li, hein? Metafísica da Saúde, Limite Zero, Audiolivro. E agora eu estou com mais um audiolivro, que é O Segredos da Mente Milionária. Então são livros que eu gosto, com assuntos que me interessam, que estão relacionados com o que eu acredito, com o que eu gosto, com a minha carreira. Não necessariamente pode estar relacionado com o que você faz, com a sua profissão. Às vezes você pode estar trabalhando numa profissão que você não gosta, que você não se encontra. No fundo você gosta de outra coisa. E através da literatura, através de cursos, através de outros meios, você pode, sim, trabalhar com o que você gosta, é claro, tentando sempre adaptar. Imagina uma pessoa idosa, que gostava muito de esporte, um senhor idoso que gostava muito de futebol, que gostaria de ter sido jogador de futebol, e não pode concretizar esse sonho. Através de um documentário, ele pode se sentir, ele pode viajar no tempo, ele pode sonhar. Então, o intelectual, ele está muito relacionado a isso, a esse poder que todos nós temos. Nós podemos estar presos, mas nós podemos sonhar. A nossa mente pode viajar, pode ir para onde quiser. E nós temos facilidade hoje. Se for o caso de mudança de carreira, e ainda você tem possibilidade para isso, e ainda tem condições físicas, emocionais, mentais, se programe. Se programe, vai atrás. O que dá para fazer? O que é possível? Faça o que é possível. Se não der para você trabalhar com o que você ama, faça disso um hobby. Mas faça, vai valer a pena. Vai fazer toda a diferença, certo? Deixe o seu comentário aqui, qual o seu sonho? O que você gostaria de fazer? O que te mexe com o seu coração? O que faz o seu coração bater mais forte? Certo? Então, se inscreva no canal, deixe seu like, comente. Eu quero saber. Eu quero saber se você está no seu caminho, está fazendo o que você gosta ou não. Ou se você está bem distante do que você gosta. E compromisso aqui, hein? Começar a pensar qual o meio, qual o caminho que você vai trilhar para você conseguir chegar aonde você quer. Eu te vejo no próximo vídeo, que vamos falar sobre a área profissional. Certo? Até o próximo vídeo.